Havia um tempo em que eu vivia um sentimento quase infantil Havia o medo e a timidez todo um lado que você nunca viu Agora eu vejo aquele beijo, era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo se perdeu de mim Agora eu ando correndo tanto, procurando aquele novo lugar Aquela festa, o que me resta, procurar alguém legal pra ficar Agora eu vejo aquele beijo, era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo se perdeu de mim Agora é tarde, acordo tarde, do meu lado alguém que eu não conhecia Outra criança adulterada pelos anos que a cultura escondia Agora eu vejo aquele beijo, era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo